António Guterres, Rússio Atulabéle-Halua, sacrifício Timorã-Siranian e atém por resistência. E a sessão solena NB realiza e a sábado NB e o Parlamento Nacional, onde celebra a lorã-consulta popular Badala-Ronulo-Ressin Lima, Secretário-Geral das Nações Unidas, destaca a importância Rússia e Timorã-Niakorazen, onde reta na independência ex-primeiro-ministro português de o seu estado Timor-Leste Atulabéle-Halua, sacrifício Rússio Timorã-Siranian e atém por resistência. Tamba sacrifício Iraknei, macorre em lorã-Timor-Leste, Rambriq, a nessa nação democrata ira. A presença em Timor-Leste, no momento em que o país se tornou independente, foi sem dúvida um dos maiores privilégios que a minha vida política me proporcionou. Nesse dia senti, e hoje também sinto, a enorme coragem e a determinação incansável do povo timorense. A coragem de exigir o reconhecimento dos seus direitos e das suas liberdades fundamentais. A coragem de fazer prevalecer o direito e de rejeitar a lei do mais forte. A coragem dos muitos que sonharam com a independência, mas que não viveram para a ver concretizada. Excelências, nunca poderemos esquecer a coragem da resistência timorense. Da resistência liderada por Xanana Guzmão, combatendo heroicamente nas montanhas, resistindo estoicamente na prisão e conduzindo o povo de Timor-Leste à independência e à democracia. E recordo que ao mesmo tempo, Ramos Horta corria ao mundo, falando aos incrédulos e dizendo-lhes que a independência de Timor-Leste era não apenas possível, mas que ela era necessária para a dignidade da própria comunidade internacional. Além de Né António Guterres, destaca a importância do se frente a todo o Nebetimuruan Sirahalau, na igreja e a tempo-ocupação na Indonésia. Cujas pessoas arriscaram tudo para ver a independência concretizada. das mulheres da resistência, que se recusaram a permitir que as suas vozes fossem silenciadas. E não podemos esquecer os sacrifícios feitos, as vidas perdidas, as famílias afetadas para sempre. Não podemos esquecer o papel da frente armada, da frente clandestina, da frente externa e da igreja católica, tal como o preâmbulo da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, recorda. Desejo, pois, de forma solene, aqui hoje, perante os representantes eleitos do povo de Timor-Leste, prestar a minha profunda homenagem à resistência timorense e aos homens e mulheres que a integraram e que nela se empenharam. Excelências, a luta pela independência forjou uma profunda parceria entre as Nações Unidas e Timor-Leste. Recordo-me perfeitamente dos intensos dias, semanas e meses de negociações entre a Indonésia e Portugal sob a égide das Nações Unidas, que conduziram ao acordo de 5 de maio de 1999. Mesmo quando a probabilidade de um acordo parecia remota, ambas as partes, bem como os mediadores da ONU, mantiveram-se determinados e essa determinação acabou por dar frutos. O secretário-geral ONU conclui mundo aprende barracos e Timor-Leste e a NB Timor-Leste inspira o de atudo que vive multilateralismo, diplomacia no esperança para o futuro NBDAC. Nações Unidas nos sentem honrados, atosai parceiro constante e a etapa Ida-Ida, o se viajar em Ida-Né, nos apoia na fatia em Timor-Leste e o deharri o futuro Ida-NBDAC-Liután. Equipo a cobertura GMN